E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters K.O. Sei que eu tô devendo aí pra vocês, o vídeo já tem um tempo, né? Peço perdão pela minha demora. Então não se preocupe, nós vamos continuar com a série assim do jeito que eu havia prometido pra vocês. Eu só tive uns atrasozinhos aí, porque tive muitas coisas para fazer nesse meio tempo aí, beleza? Muito bem, então sem mais delongas, vamos aqui direto pra onde nós temos que ir, que é a escola, pra gente ter o nosso encontro com a Yuki, né? Bora lá. Kusanagi-san, olha quem está lá. Yuki. Kyo, que bom, eu estava pensando em ver você. Por quê? Não se lembra? O último encontro que tivemos foi arruinado por culpa daqueles três sujeitos que feriram o Yabuki-kun. Hoje eu quero ter um encontro tranquilo apenas com você. Ah, você está me pedindo pra te compensar? Não é que você é escroto, Kyo. Puta merda, mas só aceita, véi. Ok, aceitamos o encontro aqui com a Yuki. E o que eu falo? Onde devemos ir? Onde você quer passar o dia? Eu falo. Eu te deixo escolher. Então, beleza. Então, o encontro com a Yuki aqui vai durar pelo resto do dia, né? Então, a gente tem que ir durante a gente, sábado, 17 horas. Onde a gente quiser ir, a gente pode ter um negócio. Vamos levar ela pro arcade aqui, no Game Center, né? Vamos levar ela pra um lugar de jogo, cara. Ela gostou. Ela falou, esse aqui é o último jogo dessa máquina aqui, né? Eu queria prová-lo. Eu ia experimentar. Não fique viciado, hein? O Kyo falando isso pra ela. É interessante. Ok. Agora a gente vai aqui... Deixa eu ver... Vamos pra universidade. Levar ela pra mostrar a universidade aqui. Não sei porquê. Vamos levar a namorada à universidade. Vai, bora lá. O campo de uma universidade é um bom lugar para ter o encontro. Olha, estou com fome. Vamos na cafeteria? Eu quero ver como é, né? É... Não sei se é barato lá, né? Não sei como é, mas espero que seja barato, né? Vamos lá. Eu pago. Ainda bem que ele foi honesto e pagou, né? O que esses dois estão fazendo? Apareceu o Daimon ali, né? De supetão ali. Enfim. E acho que por causa do horário que a gente começou o encontro aqui agora, vai ser meio ruim pra ela ficar até mais tarde. Então vamos aqui na Live House, né? Live House. A gente vai encerrar o encontro aqui, né? É 19 horas? Já tá ficando tarde, já? Ei. É, a Live House. Isso sim que eu chamo de encontro. Agora eu gostaria de subir no palco, né? Disse o cara ali. Afim de subir no palco aqui. Eu ia tocar umas músicas. Ou cantar um karaokê também, vai saber. É, como falei, como já era tarde já, né? Estou exausta. Obrigada por sair comigo. De nada. Quando quiser, vamos fazer de novo. Enfim. Bom, tá aí, né? Tivemos nosso encontro com a garota, né? Então agora a gente vai. A gente tem aqui uma hora e meia ainda pra queimar aqui até acabar o evento, né? Então vamos vir aqui onde tá o Benimaru na Avenida Namba. Vamos ver se a gente consegue conversar com o infeliz, já que ele tava mais interessado em ter encontro com as mulheres que conversar com a gente, né? Eu esqueci de te dizer antes, né? Mas tive notícias do Terry. Do Terry? E por quê? Não sei. Mas ele gostaria de vê-lo. E quando foi que ele mandou notícias, né? Quando ele mandou isso? Eu não sei. Mas eu acabei sabendo pelo Saito, né? Então ele não disse muitas coisas. Isso é terrível. Bom, já que eu devo encontrar companheiros de equipe para o KOF, vamos começar pela América. Então tá aí, né? Nós vamos já começar a nossa próxima saga aí, que vai ser lá nos Estados Unidos da América, né? A gente não vai pro Brasil, infelizmente. Ok, vou de novo aqui na Avenida Namba. A gente tem mais uma hora pra queimar aqui, então vamos ver se a gente consegue falar com o Benimaru. Se ele vai ter interesse em falar com a gente agora ou se ele vai continuar nos ignorando. Ah, vejo que você sabe aproveitar seu tempo livre muito bem. O quê? O que você ganha em querendo discutir, ué? Nada. Mas, ok. Ok. Mas é melhor isso que não te ver nunca mais por causa de suas lutas. Nos vemos por aí, ué. O que você tava fazendo aqui, ué? A mulher tava me seguindo, mano. O que é isso, cara? Eu tava só se viajando com esse cara, vai, hein? O que ele tá fazendo nessa avenida aí que é cheio de mulher linda, hein? Muito bem. Então, vamos aqui, né? Já é domingo. Vamos pro aeroporto, né? Acho que a gente não tem mais coisa pra fazer aqui, não, né? Vamos lá, estação. Viajar no domingo pros Estados Unidos, cara. Caramba, hein? Vamos aqui pra estação. Ai, meu Deus do céu. Que coisa é essa aqui? O que é isso que você disse de que vai participar juntos do torneio QF com a Atena? Hã? O quê? Ah, isso é lamentável. Por que a Atena confia mais em você que em seu próprio companheiro? Ah, não sei. A Atena... Não tem fé em você? Ok. Te detesto. É, eu não sei o que responder pra ele, cara. Eu não sei. Se lê ouvidor... Eu não sei o que é isso, cara. Não tem fé? Eu te detesto, velho. Já que eu não tenho fé, cara. Coitado do Cancel, mano. Pare de mentiras. O quê? Eu não penso em me rebaixar para tentar te entender. Ah, que seja, né? Sai daqui, mano. Sai da frente que eu tenho coisa pra fazer. Oxi, já perdi uma hora já por causa desse mané, cara. Eu vou perder mais umas duas horas e meia pelo menos isso aqui. Vambora. O cara vai querer discutir o problema dele com a Atena comigo, mano. Como se tivesse alguma coisa a ver com isso. Oxi. Tem culpa se a Atena tem uma... Teve, né? Uma quedinha pelo Kyo no começo do QF. Pelo menos no Coffee Kyo ela mudou de escola. Ela tava na China e ela mudou pra escola no Japão só pra ficar mais perto do Kyo, cara. Isso não é o mangá do Coffee Kyo, cara. O mangá do Coffee Kyo se passa antes desse jogo, inclusive. Muito bem. Aqui na estação, vamos aqui pro aeroporto e vamos já pular pra América. A gente vai ter treta pra resolver lá. E no final do vídeo eu vou deixar na escolha da galera que assistiu aí o que vai ser, o que a gente vai fazer, hein? Onde podemos encontrar o Terry Sun? Ele disse que estaria na Califórnia. Ok. Embora eu não sei aonde ele vai estar lá, né? Acho que devemos procurá-lo com paciência. Ok. Pegaram o avião? Sim. Vamos pegar o avião aí. Vamos lá pra América agora conhecer o Terry Bogart. Tem Japão. América. Downtown. Ele está na Califórnia. Ok. Agora tem que saber onde da Califórnia ele está. Ok. Vamos lá. Chegou. Chegamos aqui na Califórnia. Vamos lá. Muito bem. Se eu me lembro bem, praia, game center, bar, hospital. Como, né? Tá. Você vai estar aqui em Califórnia principal, né? Ruas principais, eu acho. Não, tô ferrado. É esse, mano. Que, ô, por fim, começou a se preparar? Opa. E aí, cara? Queria te ver, né? Vou falar aí. Você não tá sendo sincero. Se quisesse, se tivesse mesmo que... Se queria mesmo me ver, teria vindo mais cedo. E quem que é esse daí? É o seu irmão mais novo, Kyo? Não seja idiota, cara. Se isso aqui fosse o meu irmão menor, ele teria arruinado todo o clã. Coitado, Shingo, velho. Coitado, Shingo, mano. Como vai, Terry-san? Sou Shin-yo Yabuki, discípulo de Kusanagi-san. É um prazer te conhecer. Ah, o prazer é meu, Yabuka. É Yabuki. Que seja, a minha viagem pelos Estados Unidos da América começou agora. Então, por enquanto, eu tô aqui de passagem, né? Oh, essas passadas que são perigosas, né? Para as mocinhas descuidadas, talvez? Ai, ai. Ai, estou feliz. Faz algum tempo que eu não te vejo, né? Você não perdeu o seu... O seu, né... A sua habilidade de luta, verdade? Gostaria de ver? Uhul. Era isso que eu queria ouvir. Então, bora lá. Cai na porrada com o Terry, cara. Antes de qualquer coisa, caí na porrada com o Terry. Muito bem, Terry Bogard. Não sei qual que você vai... O que você vai fazer da sua vida. Mas eu vou... Vou correr pra trás. Eu vou... Evadir e aumentar o meu poder, cara. Eu quero matar ele o mais rápido possível com... Não deu certo, não. O Power Charge dele me alcançou, mano. É, consegui dar invasão aí do Burn Knuckle dele. Certo? Mentei minha speed. E é claro, né? Que não ia ter como enfrentar ele aí, né? Ow. Ok. Então, é certo que ele vai fazer alguma coisa aqui. Então, eu vou tentar... Fazer algo que... Que surta efeito nele, né? Vamos lá. Ele tentou encher o poder dele. Não vou deixar fazer isso. Minha vez agora de me vingar desse maldito. Minha vez de me vingar dele por seus atos... Criminosos contra mim. O Power Wave dele foi o mais rápido que o meu Head Kick. Infelizmente. E não vou ter alcance... Pra atacar ele. É porque o meu soco está longe. E ele tem o Crack Shoot aí pra fazer. Acertar nas minhas ideias. Ok. Ele tá perto de mim? Beleza. Estando ele perto de mim, ele deve... Provavelmente ele vai tentar encher o poder dele. Né? Então, eu vou dar um chute nele. Eu vou dar o Kai... Não, eu dei o Head Kick. É só um burro, velho. Ah. Não, ele deu invasiva. Esperto. Esperto. Aumentou o Speed dele. Meu Deus do céu. O Burn Noco é mais poderoso que a porcaria do meu chute, mano. Caraca, velho. Não vai encher o poder não, safado. E aí? Agora eu vou encher o poder e vou mandar o Orochinage e torcer pra que eu vença, mano. Eu sabia que ele ia fazer isso. Agora eu vou torcer pro meu gol pra ser mais rápido que o dele. E foi. Caraca, eu tive o risco de perder essa luta, gente. Eu tive o risco de perder essa luta. Veja só. Maravilha. Maravilha. Consegui vencer. Ufa. Achei que eu ia perder. Por um momento, o Terror ali me enquadrou ali, me encheu de porrada. Tá vendo? Vambora. O Terror me encheu de porrada, literalmente, cara. Se não fossem os dois Orochinage ali, mano. Ok. Fazia muito tempo isso que não lutávamos, né? Por sorte, pude me preparar pra antes da viagem. Disse o Kyo aqui. Onde você pensa aí, Kyo? Eu estou indo pra South Town. Se vai pra lá, que tal irmos juntos? Tô juntos, né? Ok. Não, eu não tinha nada planejado, né? Então, você escolhe pra onde a gente vai. Então, decidido. Mas antes, devemos fazer uma parada. Beleza, vamos fazer uma parada onde você for, Terror. Tô indo pra você mesmo? Ok. Lamento trazê-lo para um lugar tão triste, Kyo. Não, tudo bem. Talvez isso tenha sido coisa do destino, né? Permita-me colocar um incenso em memória ao seu pai, né? Agradeço, mas o incenso não servirá. Eu preferia um ramo de flores, né? Ei, Terry. Tem alguém em frente ao túmulo, né? Andy? Ah, irmão. Imaginei que estaria aqui antes do torneio. Achamos o Andy aí, gente. Os fãs do Andy aí, o cara tá aí, velho. E quando você chegou? Apenas recebi a carta desde o Japão, né? Eu acabei cortando o que ele falou ali, sem querer. Bem, como está a Mai? Perguntou pra mim. Vou dizer que a Mai está furiosa, né? Porque ela saiu. Ele saiu sem falar nada. Que eu me avise quando as coisas acalmarem. É, bicho. Deixar a Mai sozinha lá, mano. Pobrezinho. Tá com medo dela. Estava te procurando, irmão. Te mostrarei... O resultado do meu treinamento no Japão. Beleza. Ah, como sempre, Andy. Vamos lá. Vamos lutar. É, é... Será que vocês perceberam onde a gente está nesse momento? Com esse escândalo, vocês vão acabar despertando até mesmo os mortos. Tem razão. Eu comprovarei a minha força durante o torneio. Mas antes disso... Sim. O inimigo de papai. Esse maldito Gizi. Vamos ao Salt Town. Não querem comer algo antes? Eu estou ficando com fome. Concordo com o Yabuzami. Eu sou o Yabuki. Muito bem. Agora que a gente vai vir à parte da decisão aqui, né? A decisão importante que tem que fazer. Entre os dois irmãos aí. Ok. Muito bem. Vamos comer por aqui, né? Um garazinho bem alimentado esse, hein, velho? Ah, estava esperando por isso, né? Onde nós vamos comer? É, um hambúrguer cairia bem, hein? Eu amo fast food, disse o Terry aqui. Eu preferia um espagueti, cara. Tem um melhor... Aqui tem o melhor restaurante italiano. Oi, 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 não é o Japão? Oh, oh. Ok. Ok, nós não estamos no Japão, né? Se eu quisesse comer... Um macarrão, né? Teria comido por lá. Qualquer assim, não sei o que é. Ah, ele trouxe naquela nato, acho que é os hashi, né, velho? O Kyo, você está fora... Você pode comer com um garfo também, Kyo. Oxi. Ok. Eu quero hambúrguer. Vamos comer espagueti. Ei, Kyo. Qual dos dois você prefere? Sim. O que você escolher, eu irei com você. Mas, ó, vamos levar aqui... Vamos pensar o seguinte, cara. Você está viajando, saiu do Japão. Lá você come bastante lámen, essas coisas assim, né? Eu preferia comer o hambúrguer também, né, pô? Pô, vamos falar a verdade aí, cara, né? A gente está saindo do seu país de origem, onde você já come bastante de espagueti lá. Vamos comer aí? Hambúrguer, pô? Coitado do Andy, cara. É melhor a gente ir para o fast food, né? É mais rápido e mais barato, né? Então, vamos comer o hambúrguer. Um japonês depreciando o macarrão, né? Que decepção, cara. Eu vou comer sozinho, então. Então, aí. Essas escolhas acabam afetando um pouco a sua amizade com os outros personagens, viu? Ah, como eu estou cheio. Os hambúrgueres são o símbolo dos Estados Unidos da América. Terry, onde está o Andy? Desde que éramos pequenos, escolher uma comida foi sempre um problema. É, eu entendo, né? Vamos procurar ele. Nossa. Sem pensar. Vamos direto para o South Town. Ó, cara. Contratou o irmão aí, mano. Que boa. Já comemos já. O cara já tem terminado o almoço dele também. Muito bem. Chamo ele, finalmente, né? O que você quer de mim? O que você quer dizer com isso? É melhor parar com isso. Deixa que eu me encarrego disso. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Isso me alegra, hein? Comecem a rezar. Ou baterem vocês como se fossem cachorros. Ah, vamos lá, mano. Então vamos lá, né? A gente vai poder escolher um trio aí para lutar com a gente? Né? A gente vai poder escolher o Terry, o Andy e o Kyo aí para lutar? Porque os três estão junto comigo. E o Xingo também, né? Mas o Xingo nunca participa dessas coisas, cara. Ah, posso escolher o Terry. Como eu escolhi aí com o Terry, né? Para comer o hambúrguer com ele. Então eu posso selecionar o Terry aqui. Então vamos escolher o Terry aí e vamos ver o que acontece. Como é que a gente vai se sair jogando com o Terry. Estar os outros personagens também. Fazer os poderes deles e tal, né? Beleza, vamos lá. Tá. Opa, mas não tem combinação, tá? Power Gazer. Crack Shoot, Power Dunk, Power Charge. Burn Up, Power Wave. Tem que ver o que é mais rápido aqui, cara. Speed. Nossa, nem os ataques do Terry é rápido, hein, mano. Hum. Vamos ver o alcance. Talvez o Burn Knuckle. É o alcance rápido. Manda um Power Wave. Não, eu dei um soco nele. Não, reseta. Vamos lá. Burn Knuckle. Power Wave. E... Dá um Crack Shoot. Que é mais rápido, tem mais alcance. Nossa, o golpe dele me acertou. Esse Sabaki, o Kuti, o que é isso? A facada do Yamazaki é rápida pra caramba. Beleza. Tem Power Wave. Maravilha. Crack Shoot. Crack Shoot. Tem alcance? Acho que tem alcance do Crack Shoot, hein. Crack Shoot. Beleza. Ok. Vamos fazer o Power Wave. É. Burn Knuckle. Vamos correr pra trás. A gente tá sem poder aqui. Agora o meu Power Wave foi mais rápido que o Sabaki no Akushi dele aí, mano. Sei lá o nome desse negócio. Toma, palhaça. Ok. Burn Knuckle não foi mais rápido que o Sunakake. Caramba, hein. Cara, o Burn Knuckle perdeu pra esse chute de poeira que ele dá aí, mano. Ok. Eu vou invadir. Vou aumentar o meu poder. E vou mandar o High Angle Gazer. Acho que pega. Ele aumentou o poder dele, cara. Capaz dele fazer o... Ah, deu certo. Deu certo. Tá fora de alcance. Beleza. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, Terry. Você tem alcance, hein, Terry. Aê. High Angle Gazer. Vou ver quanto a gente tirar de vida dele agora. Ok. Matou ele. Maravilha, cara. Muito bom. Vencemos. Vencemos. Conseguimos vencer com ele. Ok. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Tô gostando. Eu dei o level up. Não foi nem ele que lutou, mas ele que evoluiu. E aí, aumentou o ataque, a defesa e não aumentou a speed dele. Tá certo. Acho que ele vai até o nível 10 no jogo. Acho. Não sei. É melhor você começar a rezar, maldito. Não vamos... Perdoamos a vida, né? Seria algo de bom gosto, né? Acabar com você. Ok. Vou me divertir logo. Né? Já, já, já. Estou com vocês na mira, né? Acho que é isso que ele quis dizer, né? Ok. Andy, o que você estava fazendo, exatamente? É. Eu acho que ele não estava fazendo nada de mais, né? Tipo, ele apareceu do nada, o cara. Então, tem pessoas aqui que não estão felizes de nos ver na cidade. Isso é sem sombra de dúvidas. Caraca, eu estava procurando vocês, gente. Vocês saíram e me deixaram pagando a conta? Coitado do Xingu. O Xingu tem que pagar o lanche dos caras ainda, véi. Ai, ai. Vamos aqui para a Downtown agora, né? Acho que é onde vai rolar a treta aqui. Não parece que não tem nada. Bom, era para rolar alguma coisa aqui. Ai, mano. Começou agora. Começou. O que vocês acabaram de ver aqui, ó. Está com o Yuri. Bom, deixa eu explicar para vocês aqui o que aconteceu. Só a relação com a Yuri piorou. Tá. O que está acontecendo? Depois do que a gente derrotou os irmãos Sendo, o Yori Agami, ele entrou no modo Yori em todo lugar. Para quem jogou o Yakuza Kiwami 1, tem o Majima em todo lugar, correto? Que é o Majima, seu rival no jogo. Ele fica aparecendo nos momentos mais inapropriados possíveis para te encher de porrada, né? Aqui, no QFQ, é diferente. O Yori, ele vai perturbar os seus amigos e vai diminuir a sua amizade com essas pessoas. Por exemplo, a Yuri, ela fica no México, aqui no jogo. Ela está no México e o Yori foi lá e encheu o saco da Yuri, né? Não tem como eu ir para o México agora, até porque o Yori fica lá, tipo, por uma rodada, né? Ou seja, por 30 minutos. E se eu for pegar um avião daqui para o México, o que vai acontecer? O Yori já vai ter enchido o saco da Yuri o bastante para a Yuri ficar puta comigo, véi. Então, Yori, lamento, mas nem encontrei ela ainda, então nem tem por que me preocupar com a amizade com ela ainda, né? Mas é isso, o Yori tem essa função no jogo. Ele vai encher o saco dessas pessoas e você tem que ir lá com o Kyo e encher o Yori de porrada E aí, para você manter um status de amizade bom com a pessoa, senão vai diminuir a sua amizade com ela. Beleza? Ei? Ei, escolhi esse lugar. É um lugar para passar a noite, né? Ei? Ei, irmão. É um pouco estranho aqui, não acha? É uma demolição? Ei? Olha quem apareceu. Terry, Andy e até o Kyo? O que estão fazendo num lugar como esse? E o que você faz aqui? Você está procurando pista sobre alguém? Ela é detetive, né? Digamos que é uma investigação. E este é um péssimo lugar para trabalhar, ainda mais para mim. Ok. Ok. Não sei qual que eu escolhi aqui, cara. Escolhi difícil. Ok. Bastante, né? Ok. Vocês não têm feito nada igual, né? Vocês não conseguiriam fazer nada igual também, garotos. Né? Ok. É... É... Mary, tem ideia por que a cidade está desse jeito? Ok. Né? Pelo que parece, eles estão tentando adquirir mais terrenos por falta de downtown, né? Como é no Japão, eles estão caçando por terras. É... Mas quem está querendo isso, né? Uma grande companhia farmacêutica está adquirindo terreiros e construindo... É... É... Arranha-céus... É... E construíram arranha-céus para investigação, cara. Para produzir mais... Esse negócio entre empresas e proprietários é... Sempre acaba afetando os mais pobres, né? Isso é triste, né? Tá. O que você queria dizer ali, gente? Ok. Cada dia, mais gente aparece para expulsar os residentes, né? Há ameaças, violências, incêndios... Eles fazem o que quiserem, né? Eles fazem o que querem. E seu trabalho está a favor dos terrenos aqui, né? Ele perguntou. Tá, ela quer dizer que ela não é uma... Não entendi o que ela quis dizer ali, mas ela está ali por instinto, né? Ela está querendo ver o que está acontecendo de verdade, por trás das câmeras ali. Não podemos permitir que eles sejam maltratados. Certo. Certo. Depende de nós mesmos ajudar os residentes aqui, né? Os cidadãos. Ah, vocês estão se oferecendo como guarda-costas? Isso é ruim? É que... Não é o seu estilo, Terry. Ok. Ok, vamos ver se as pessoas irão contar com a gente para levar tranquilidade, não é mesmo, Kabuki? Eu sou o Yabuki. Ele está errando o nome do Shingui. E conta a você aqui, ó. Que tal uma aventura para reunir membros para o KOF? Bom, é isso que eu estou fazendo, desde que eu comecei a jogar, cara. Sim, esperamos contar com você para fazer isso. Mas, claro, se não quiser, apenas eu e Andy já basta. Ok. Vou ajudar os caras, né, mano? Vamos lá. Cara, do que eles estão falando? É muita coisa para vocês dois, né? Sozinho. Deixe que eu os ajude. Ah, sabemos. Nós só devemos lidar com leões, então não nos subestime. Irmão. Aceite que nos ajude. Tá. Então, ajudamos o cara aqui, né? Acho que de novo a gente volta aqui para a Downtown, né? Se não me engano. Vamos encontrar o Billy agora. E é aqui que eu vou encerrar meu vídeo, gente. É aqui que eu vou encerrar o vídeo. Porque vai ter uma decisão aqui que eu estou pensando em deixar para vocês tomarem a decisão. Kusanagi-san. Aí vem Ei. Aí vem eles. Beleza? Obrigado pela sua ajuda, Jaguki. É Yabuki. Ok. Vieram. Malditos. Ameaçaram os residentes humildes, né? Os cidadãos humildes. Vamos destruir todos eles. É aí que chega, né? É aí que chega. Beleza. Esse sujeito é... Bele. 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 Ai, ai. Estou enojado de ver as suas caras desagradáveis. Seus rostos desagradáveis. Ah, então você que é o caçador de terras, não é? Você deveria saber que ele estava metido nisso, Gizzi. Gizzi está por trás de todas as ameaças? Desde quando, é... Gizzi se dedica a imóveis, né? Não sei o que é isso, cara. Assim, imóveis, eu acho que seja. Melhor ter cuidado com as palavras. O Gizzi é um homem de negócios. Que seja, não vai nos dizer o que ele está tramando? Saia do meu caminho. Eu tenho trabalho a fazer. É. É, qual? Aterrorizar os cidadãos? Terá que passar por cima de nós. Ok. Você não vai tocar neles... Não vai tocar nenhum pelo deles, né? Nenhum fio de cabelo deles. Volte por onde você veio. Ah, sério? Vocês querem que eu vá embora? Filhote, filhinhos de Jeff Bogard. Garotinhos. Garotinhos, não sei. Entendi. Pelo nome de nosso pai. Ok? Sim, irmão. Vamos calar a boca dele. Ok? E aqui, ó. Nós temos a escolha que eu vou deixar para o pessoal que me acompanha aqui. Que assiste a série do King of Fighters Kill. O vídeo vai encerrar aqui, né? Nessa única parte do jogo em que nós temos três escolhas que vão afetar apenas este segmento do jogo, né? Então, eu já vou dar os pequenos spoilers aqui do que vai acontecer. Se eu ajudar o Terry e o Andy, eu vou manter a amizade com eles. Né? Eles vão se unir a mim no The King of Fighters. Junto com o Joey e o Higashi, né? Assim também como vai facilitar a Mai Shiranui e a Blue Mary também se quererem se juntar a mim no The King of Fighters. Ajudar o Billy vai me fazer perder a amizade com o Andy, o Terry, o Joey, Mai e Blue Mary. Elas vão ficar putas comigo e os outros dois também, né? Os irmãos e o Joey também vão ficar putos comigo. Não vou ter ajuda deles aí no The King of Fighters 97. Mas, né? O Billy e o Gizzy vão me ajudar. Né? E não apoiar nenhum deles. Não vou me interferir na briga dos caras aqui com o Gizzy, né? Mas eu vou ajudar uma terceira pessoa, né? Um terceiro integrante nessa história toda a fazer uns trabalhos, uns bicos aí pela cidade. Uns bicos criminosos até, viu? E essa pessoa também vai se juntar a mim no The King of Fighters 97, né? Então, eu quero saber o que vocês querem. Né? Quero saber o que vocês querem. Né? O que vocês escolherem é o que eu vou fazer, viu, gente? Então vai ficar aí, né? É uma escolha pra vocês aí, os inscritos, decidirem o que eu vou fazer. Terry, Billy, aboiar os irmãos Boggart, né? Aboiar o Billy e o Gizzy ou ajudar nenhum dos dois. Então, eu vou dar até o Save State aqui pra vocês verem e vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E pra ficar atento aí às novidades do King of Fighters que eu e dos outros jogos que eu trago aqui pro canal também. E claro, né? Deixa aí nos comentários que caso você tenha alguma dúvida, não entendeu algo da história ou quer recomendar algum vídeo ou algum jogo, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível, beleza? Então, nos vemos até a próxima aí. Falou! Falou!